O que é você? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Eomar. Galera, já estamos na aula de número 4, referentes à nossa playlist de sistemas de proteção elétrica. Massa, né? Olha, hoje vamos falar sobre SPDA. SPDA é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Tudo bem? Olha, já tivemos na aula 1, disjuntores. Na aula 2, fusíveis. Na aula 3, relés. Hoje é SPDA. Beleza? Então, ó, antes de mais nada, faz aquele velho e bom pedido, né? Deixe seu like, deixe sua curtida, compartilhe os amigos. Pô, ajuda aí o canal do Professor, porque aqui eu tento fazer da melhor forma possível, para te trazer o melhor conteúdo e o melhor ensino. Então, a única coisa que eu te peço é uma curtida, assista os vídeos, beleza? Então, partiu para a aula! Isso aí, meu povo! Bora, 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 bora para a aula! E hoje o tema é SPDA. Show de bola, né? Espero que vocês curtam bastante essa aula. Vamos lá. Seguinte, primeiramente, vamos começar com o histórico. Histórico bem simples. O estudo, o estudo do científico de raios, iniciou com esse camarada aí, ó. Benjamin Franklin. Com aquela velha e boa história, né? Dizem que é lenda, dizem que é verdade, quem sabe, né? Que é a história do papagaio e da pipa, né? Que ele botou uma linha metálica, empinou em um dia nublado, propenso à queda de raios, e verificou que ocorria choques quando se tocava na linha metálica. Simples assim, né? Uma ideia bem simples. Aí, pensando nessa situação de história, vamos pensar nas lendas. Ó, a lenda diz o seguinte. Lendas, né? Não abanar para os raios índios de tempestade. Acender velas. Não pode. Ficar escondido. Ó! É a área escolhidinha. Cobrir espelhos. Nossa, ação de cobrir espelhos é daí, né? Carregar amuletos colhidos no local da queda de um raio. E se este, como um raio, nunca cai no mesmo local, se você pegar esse raio, esse pedacinho de pedra, e carregar, o raio nunca vai te acertar. Pessoal, isso é lenda. Isso é lenda. Mito. Hum, não existe essa brincadeira, tá bom? Outra lenda muito forte existe é essa. Raios nunca caem duas vezes no mesmo lugar. Isso é um grande erro, né? Um grande existente. Grande, 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 grande. Não. Não tem nada a ver. Isso aí não é verdade. E aí, vamos pensar nas formações de raios? Olha só. Quando a gente diz em formação de raio, o raio é uma descarga elétrica natural. Perfeito. Para que aconteça, o raio é necessário ter a existência de carga. Fato. O que pode ocorrer entre, ou então, nuvens e solo? Quando essa oposição acontece, a descarga é tão forte que pode haver formação de raios. E existem os raios ascendentes, uma palavra hoje diz ascendentes, e descendentes. O raio formado na nuvem causa uma grande diferença de potencial na área do solo, para onde se dirige dessa forma, dando origem ao quê? A uma descarga terra-nuvem. Olha, pequeno exemplo aqui, ó. Existe uma grande diferença de potencial, né? Então, vai ter essa descarga elétrica. E aí, eu tenho um gifzinho bem animadinho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O céu, nesse caso, está negativo. E o solo, né? Positivo. Dessa maneira, vai ocorrer uma descarga elétrica. Olha, que vai surgindo também do solo, né? Show de bola, né, pessoal? Show de bola esse gif. E aí, vamos lá para os tipos de raios. Primeiro, eu tenho todos esses aqui. Relâmpago, nuvem, solo, negativo. Raio, ascendente, negativo. Relâmpago, nuvem, solo, positivo. Raio, ascendente, positivo. Relâmpago, entre, nuvem. Relâmpago, nuvem, nuvem. Ou seja, a suposição das cargas em busca do solo, denominadas de líder, descendente. E, da mesma forma que as cargas de solo para nuvem, originam líderes ascendente. O encontro dos líderes ascendente, descendente, na origem, ao canal da descarga atmosférica. Então, ó. Esse pequeno desenho aqui, você vai conseguir observar que eu tenho aqui o líder de escalonamento, escalonado, né? E, aqui eu tenho o líder conectante. E, assim, eu vou ter a descarga de retorno. Tudo bem? Bom, vamos lá para os tipos de raios, né? Raio negativo. É o mais comum. Partículas com cargas elétricas negativas, elétrons, correm por uma trilha invisível em direção ao solo. Pouco antes de tocar no chão, atraem partículas elétricas de cargas positivas. A carga positiva salta em direção ao céu e fecha o circuito elétrico, que aparece na forma de raio luminoso. Beleza? Isso aqui se chama raio negativo. O raio positivo acontece o inverso. Ou seja, as partículas de cargas positivas ocorrem em direção ao solo e atraem as partículas negativas. Esse fenômeno era considerado raro, mas acontece muito mais frequentemente do que a gente pensava. É um tipo de raio que vem do céu, aparentemente claros ou apenas ligeiramente dublados. Beleza? Então, temos nossos exemplos aí. E aí, nas características, 80% dos raios são nuvem-nuvem ou intra-nuvem. 20% são nuvem só. Descargas de retorno chegam a 100 mil km por hora. É muito rápido, né, gente? 90% dos raios são o quê? Negativos. Ou seja, lembra que foi dito no slide anterior que o positivo era mais raro? Bom, 10% é considerado raro, né? Um raio dura de 0,1 a 2 segundos. A intensidade média varia de 20 a 200 kPa. Ou seja, estou falando de 200 mil amperes. É muita coisa. É uma corrente muito alta. Raio de maior intensidade registrado chegou a 280 kPa. Isso aqui foi registrado, tá, pessoal? E 80% dos raios são múltiplos. Ou seja, possui mais de uma descarga de retorno. Beleza? Em média, um raio possui de 3 a 6 descargas de retorno. E há registro de que um único raio teve 26 descargas. E você sabia que o Brasil é o país com a maior incidência de raio do mundo? Se você não sabia, te surpreendi, né? Pois é. Mais um grande motivo para você especializar nessa área de SPDA. Ou você se especializando nisso, possivelmente vai ter emprego, hein, galera? Pense. Pense comigo. Magnitude do raio. Vamos pegar a magnitude? Magnitude significa o seguinte. Eu tenho 0,1% excede 200 amperes. 0,7% excede 100 mil amperes. 6% excede 60 mil amperes. E 50% excede 15 mil amperes. O que significa isso? Significa que a maioria é de em torno de 15 mil amperes, ou 15 quilomperes, né? Agora vem a diferença. Vamos lá. A diferença entre raio, relâmpago e trovoada. O raio é uma gigantesca faísca elétrica dissipada rapidamente sobre a Terra, causando efeito danoso. O relâmpago nada mais é do que a luz. É a luz gerada por esse raio. E a trovoada é apenas um estrondo, é o som, é o barulho. E aí, meu povo, uma conta bem simples de saber qual é a distância que foi que esse raio caiu de você, é só você fazer a seguinte conta. Vem comigo, ó. Veja só. Se a velocidade do som é de 340 metros por segundo e a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 a oitava quilômetros por segundo, é fácil ver que a luz é bem mais rápida, né? Então, observe um detalhe. Se você você vê primeiro você vê primeiro a luz e depois você escuta o som. Tem uma equaçãozinha bem simples que é aquela de velocidade média que é a razão da distância pelo tempo. Então, vamos só. Veja só. Se a velocidade do som é de 340 metros por segundo e você viu o raio e só escutou o som depois de dois segundos, você conta. Um, dois, escutou. O que significa isso? Que eu consigo ver a distância que ele causou. O que foi? Porque distância é velocidade vezes o tempo. Então, se a velocidade do som é de 340 metros por segundo e demorou um tempo de dois segundos, essa distância vai ser de 680 metros. interessante, né, gente? Dá pra você calcular simplesmente contando com seus dedinhos. Show! Pra frente. Prioridade de proteção quem é? São pessoas, animais, edifícios e tecnologia. Pensando dessa maneira, os principais prejuízos causados um, incêndio. Incêndio em florestas, campos e prédios. Ó, incêndio em floresta, campos e prédios. Veja só, se você se especializa em SPDA, significa que você pode trabalhar tanto no campo, quanto na cidade, quanto em florestas. Por que campo? Campo é onde tem o maior estilo de economia do nosso país, que é o Brasil, que é o agronegócio. Então, veja só, se você convence um fazelheiro, um pecuarista que tem diversos animais, tem florestas, desculpa, campos de plantação e evitar ter raios pra destruir o seu patrimônio, isso é importante. Então, lá é um bom local para ter trabalho. Destruição, de estruturas e árvores. Claro, se cai um raios com essa magnitude de, no mínimo, 15 mil amperes, é fato que vai ter um grande incêndio. Tendo um grande incêndio, pode acabar com a plantação, pode matar diversos animais, e isso é prejuízo para quem tem agronegócio. Colapso na rede elétrica. Fato, se eu tenho uma corrente desse tamanho diretamente na minha rede elétrica, eu vou ter dificuldade de transmissão e, consequentemente, ter prejuízo. Interferência de raios e rádio transmissão. Claro, rádio transmissão é por onda eletromagnética, onda FM, onda AM, ou seja, ondas curtas que está na faixa do espectro de luz, rádios e TV. Bom, tendo uma mudança, um efeito, uma magnitude com essa corrente, eu vou interferir também nessa situação. E interferindo nesse tipo de transmissão, eu vou interferir diretamente também em acidentes de aviação e embarcações de marítimas. Claro, porque se eu não tenho comunicação, tenho uma magnitude de um raio desse, facilmente vai ter uma grande dificuldade para aviões e barcos. Acidentes em torres de poços, plataformas marítimas e petróleo. Claro, gente, no mar também tem diversos incidentes de raios. Tendo esses diversos incidentes, a plataforma é um grande ponto de metal no meio do nada, no meio do oceano. Fato, vai ter diversos raios naquela região. Então é necessário ter. E por último, mas não menos importante, é a questão de mortes de seres humanos e animais. onde nós temos que ter maior defesa com relação a essa situação. Tudo bem? Bom, principais prejuízos causados. Vamos lá, olha este número de imagens. Tudo isso é direcionado a raios. Olha, nessa cena que nós temos aqui, animais, animais aqui, temos, relacionados a, também, aqui, telecomunicação, aqui, produção de energia solar, prédios, árvores, a pele humana, aqui é um acidente de avião, olha, que tanta coisa, né, pessoal? Então, esses efeitos com seres vivos é fato. A gente vai ter que verificar parada cardíaca, tensão de passos, tensão de toque e descarga lateral, além de descarga direta. São esses os cinco passos que vão ocorrer. Então, o local a serem evitados durante essa ocorrência de tempestade, primeiro, pico de colina, fato, topo de construção, ó, é até estranho eu virar pra vocês e falar esse tipo de coisa, mas assim, se você trabalha com construção, você trabalha com a área de construção civil, começa a dublar, começa a chover, cara, sai do topo, vai fazer um trabalho onde você tem condições de estar protegido, porque a sua vida pode valer mais do que alguns trocados. pensam nisso. Campos abertos, campo de futebol, é um local onde tem diversas situações, pela história, a gente vê diversos raios. Campos abertos, como eu disse, estacionamento, um fato, estacionamento, cara, muita situação de raios, piscinas, lagos, costa marítima e o mais certo, todo mundo já sabe disso, que é sobre árvores isoladas, aquela árvore é um pequeno ponto que vai fazer com que você tenha uma região onde terá bastante quantidade de raios, tá bom? Bom, pensando nisso, nós temos as legislações brasileiras. No Brasil, os sistemas de para-raios devem obedecer a NBR 5419-15 e a NR10, que é referente ao Ministério do Trabalho e também o decreto 33329-92 referentes a trabalhos em todos, em prédios e o AVCB, que é o ato de vistoria do corpo de bombeiro, certo? Temos que obedecer essas quatro regras. efeitos nocivos das pessoas. Eu disse paradas cardíacas, tensão de passo, tensão de toque, teve também a questão de descargar as laterais e descargas diretas. Quando a gente fala disso aqui, o caminho interno, ou seja, corrente volumétrica, o caminho interno que atravessa a pessoa pode causar parada cardiorrespiratória, ataque cardíaco e o caminho externo que é a corrente superficial pode ter queimaduras e todos esses aí são promovidos por meio de tensão de toque e tensão de passo. Tensão de toque, o próprio nome já diz que é tensão de toque, ele é tocar uma região onde teve essa descarga e tensão de passo é simplesmente a pessoa andar, andar. Simplesmente ela andar vai trazer um problema. Tensão de toque, tensão de toque ocorre quando uma pessoa toca acidentalmente em um local energizado. Esse efeito ocorre também quando uma pessoa toca uma superfície metálica no momento em que a mesma sofre a descarga elétrica. Veja só, nessa figurinha aqui você vai conseguir observar que o raio teve exatamente neste ponto. Só que eu vou ter uma à distância que ele vai ter uma diferença de potencial diminuindo, claro, pela distância. Eu tendo esse toque nesta região eu vou receber uma descarga. É claro, com uma diferença de potencial menor? Sim, mas mesmo assim ainda terei. Já a tensão de passo ocorre quando um raio atinge o solo a corrente de descarga dispersada por meio desse solo e eleva o aumento de potencial durante o ponto de impacto. Então, quando o raio atinge edifícios e árvores e tudo mais impulsiona um caminho. Você pode verificar por essa figurinha. Aqui eu tenho um megavolt nessa outra região 900 kV nessa outra 800 kV então como eu tive esse passo entre essas duas situações aqui eu recebi uma tensão de 100 kV aí você tenta observar aqui a situação dessa figurinha é fácil ver que o passo de um ser humano e de um animal do animal de um boi é muito maior distância entre os pontos certo? Certo e outra mesmo que ele não esteja andando ele vai ter já essa diferença de potencial por isso é que animais morrem com mais facilidade próximos ao descarga elétrica só um adendo aqui quando a gente tem animais passarinhos por exemplo quando ficam presos em cima de fios de alta tensão já perceberam que eles não tocam um no outro eles ficam um pouquinho distante por quê? porque se eles se tocarem vai ter uma diferença de potencial e a diferença de potencial de um pezinho para o outro é muito pequeno então ele vai ter uma pouca tensão entre as suas pernas diferente de se tivesse uma ema né gente? colocasse uma ema lá em cima não ia dar certo a diferença de potencial seria muito maior beleza? então todo esse procedimento vai ser estudado por meio desse tal de NBR 5419 atual que é de 2015 onde ele divide esse risco em 110 parâmetros fontes de estrago tipos de estragos e tipos de perdas são 110 parâmetros diferentes tá bom? veja só definições descarga atmosfera é uma descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens consistindo em um ou mais impulso de vários quilomperes um raio é um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a terra e o ponto de impacto é o ponto onde uma descarga atmosférica atingiu exatamente a terra certo? e o volume a proteger é o volume de uma estrutura a qual essa região vai ser protegida por essas descargas atmosféricas podemos ter seguintes fontes de estragos corrente de descarga atmosférica é a principal certo? mas local veja bem essa figura essa figura é muito interessante você tem aqui nessa figura que o raio foi nessa região onde eu tenho linhas de telefone linhas de tv linhas de telemóvel linhas elétricas eu tenho indústria eu tenho comércio eu tenho regiões residências então esse raio ele causa impacto no caso aqui desse desenho até 2 quilômetros então nós chamamos de S1 o impacto na estrutura do edifício S2 o impacto nas proximidades do edifício S3 o impacto no sistema de fornecimento de serviço e S4 o impacto nas proximidades de um sistema de serviço tudo bem tipos de estrago são eles podem ocorrer pela descarga como D1 ferimentos em seres vivos devido ao toque e atenção de passo D2 danos físicos na estrutura e D3 avarias de sistemas internos devido a o impulso eletromagnético relampejante tipos de perda vamos para os tipos de perda cada tipo de estrago sozinho em combinação com o outro pode ter uma consequência e esses tipos de perda são separados da seguinte maneira L1 perdas em vidas humanas L2 perdas em fornecimento de serviço ao público funcionário de energia central de TI e não inclui departamento de polícia nem hospital L3 perda de patrimônio cultural L4 perda de valor econômico estrutura seu conteúdo e perdas de atividades as perdas L1 L2 L3 podem ser vistos como perda de valores sociais e as perdas L4 podem ser vistas como perdas econômicas beleza? então aqui nós temos descargas elétricas um tipo de impacto S1 tipo de dano D1 D2 E3 e o tipo de perda observe que o L4 A é somente para prioridades onde animais possam ser perdidos o B somente para estruturas de riscos então eu tenho todos esses tipos de resumo essa aqui é a hora de você dar um print agora vamos lá para o análise de risco olha só pessoal R1 vida humana R2 serviço R3 é cultural certo? beleza R4 economia então veja só quando eu falo somente de cultural eu tenho o R3 mais RV e o que é o RV? aí a gente tem que ir à frente ó RV é danos físicos por incêndio ou explosão devido ao acertelhamento beleza? quando eu tenho aqui sobre R2 depois vai ter RB, RC, RM, RV, RW, RZ ou seja eu vou ter todos esses RA, RB, RC então esta equação para saber qual o valor correto é a multiplicação do número de eventos perigosos por ano multiplicado pela probabilidade de ter danos à estrutura multiplicado pela consequência de perda e todos esses são feitos de acordo com esse R olha que está basta de conta né? então pessoal a área de exposição ela pode ser dividida dessa maneira onde eu tenho aqui a distância de um de um prédio para o outro uma ligação por meio de uma linha de energia está a 4 mil metros ou seja 4 quilômetros de distância eu tenho as regiões laterais o próprio prédio e aí eu consigo fazer esse cálculo por meio dessas situações tudo bem? bom como eu disse anteriormente mais no início o Brasil é o país com maior densidade de raio do mundo e aqui você consegue ver por essa região onde está as cores referentes à quantidade de região de raio a densidade de raio você pode usar esse software aqui é um software pago tá pessoal? contudo o INPE nesse site aqui pega esse site aqui você consegue verificar esse mapa em tempo real tudo bem? veja só aí eu peguei aqui algumas figurinhas nesse mesmo site esse INPE antigamente era visto assim tá pessoal? olha só que dificuldade ainda bem que agora está tudo colorido pela nova NBR bom desta forma eu consigo verificar e se dividimos por região veja só região norte olha a quantidade onde tiver mais preto pior né? esse pontinho preto aqui esses pontinhos pretos aqui na região nordeste certo? litoral onde tem menos hein? na região centro-oeste observa essa região aqui ó o que nós temos aqui muito nessa região? é gado né? bastante gado na região sudeste finalmente na região sul você consegue observar todos os pontos relacionados a esta situação isso você pode pegar em tempo real por aquele site INPE tudo bem? então pessoal retornando a nossa aula vamos iniciar agora tipos de proteção tudo bem? vamos lá tipos de proteção a gente tem que dizer de proteção isolada primeiramente o que seria proteção isolada? é aquela em que os componentes do sistema de proteção estão colocados acima ou ao lado da estrutura mantendo a distância em relação a esta suficientemente alta para evitar descargas capto teto ou descida faces laterais fechadas ou seja eu tenho isso aqui olha essa figura que interessante você consegue ver que aqui eu tenho nessa primeira imagem você tem aqui casas onde eu tenho esses postes e o ponto desse poste refere-se o que? ao raio destas esferas essas esferas não existem tá pessoal elas são apenas as distâncias que existem para defender de raios ou seja eu colocando nessa região eu defendo toda esta situação interessante não é? veja só aqui eu tenho os tipos de proteção onde eu tenho todas as ligações referentes referentes aos condutores aos detalhes aqui eu tenho alumínio no telhado todo esse procedimento aqui certo? proteção isso aqui é a proteção não isolada ou seja é aquela em que os captores e descidas são colocados diretamente sobre a estrutura consegue ver a diferença aqui da outra? veja só aqui ela não está diretamente na estrutura ou seja isolada na outra você tem que todos eles estão colados no procedimento no prédio certo? bom esse tipo de proteção existe a proteção descida estruturais que é aquela em que as descidas são colocadas diretamente conectadas na armação dos pilares da construção olha aqui olha que interessante aqui você tem todo o sistema de descida do para-raio já dentro da própria estrutura de concreto detalhe é um método mais eficaz? sim mais eficaz só não pode ser utilizado como concreto protendido certo? não pode ser do tipo concreto protendido rapaz que trava a língua e quase que não sai vamos lá vamos pra frente então esse PDA ele é composto por opa composto por basicamente três subsistemas de captação descida e aterramento ou seja desculpa a captação é onde tem as pontas a descida é todo o procedimento onde ocorre na descida da estrutura e finalmente eu tenho que ter aterramento pronto eu tenho essas três situações tá gente três situações vamos pra frente e aí esse sistema de captores a função é receber o que? os raios reduzindo ao máximo a probabilidade da estrutura ser atingida diretamente por ele e deve ter a capacidade técnica e mecânica para suportar o calor fato se eu tenho corrente possivelmente eu vou ter calor tudo bem? bom gerando assim um ponto de impacto bem como o esforço eletromecânico resultante a corrosão pelos agentes atmosféricos também devem ser levados em conta o seu dimensionamento de acordo com o nível de poluição ou da região ou seja essas são as pontas de onde eu receberei a descarga elétrica ou seja são os captores ok? perfeito aqui você pode ver o captor intermediário a guia e a corduália a corduália também é considerada como um captor tá? na descida na descida a função é o que? é conduzir toda essa corrente recebida pelo captor até o aterramento reduzindo assim a mínima probabilidade de descargas laterais tem que reduzir o máximo possível as descargas laterais também e tem que desportar o aquecimento total ter capacidade térmica resistência mecânica para suportar esses esforços eletromecânicos ou seja teria uma corrente muito alta isso já ficou bem subentendido o próximo cara é o sistema de aterramento que tem a função de dispensar no solo toda a corrente recebida então veja só meu povo aqui ó pode ser cobre? sim pode ser esse método gaiola? sim tem que ter um cabeamento para dentro da terra? sim tem que resistir a corrosão? ele vai ficar debaixo da terra então é interessante ter capacidade térmica e também o sistema de aterramento tem que ter um forte poder contra contra as corrosão beleza? vamos para frente método de proteção existem três esferas volantes ou modelo eletrogeométrico método de Franklin e método gaiola de Faraday vamos tentar discutir todos o que possíveis primeiro que eu vou passar é o método geométrico ou seja são aquelas esferas aquela situação então isso significa que ele é isolado é um sistema isolado o método de Franklin eu tenho isso aqui como se fosse um cone e gaiola de Faraday eu tenho todo o prédio circulado como se fosse uma gaiola pessoal eu posso ter esses misturados? claro pode ter misturado sim eu posso ter um sistema do tipo Franklin com gaiola de Faraday? sim posso ter um gaiola de Faraday e esferas volantes pode complicar um pouco mas pode também tudo bem? e aí eu trago pra você aqui um método de proteção veja só aqui eu tenho um ângulo de proteção pelo método Franklin que é aquele cone cone veja só nível de proteção número 1 eu tenho que ter um prédio de até 20 metros de altura com um ângulo de 25 graus prédios de 21 a 30 metros não posso utilizar nível de proteção 1 ele tem que ser nível de proteção 2 e vai ter que ficar com 25 graus também observe que 25 graus é o ângulo limite aqui e eu chego até um prédio de 60 metros não é andar é metros 60 metros de altura tudo bem? bom nessa situação eu posso entender que 60 metros é um prédio relativamente alto praticamente em torno de uns 20 21 andares então é o suficiente para uma região metropolitana beleza na tabela 2 que eu trago para vocês aqui eu tenho os valores máximos dos raios de esferas rolantes ou seja classificação tipo 1 o raio da esfera é de um máximo de 20 metros classificação 4 observa que é um raio de 60 metros e aí eu tenho aqui o máximo de afastamento dos condutores a malha é de 5 por 5 10 por 10 15 por 15 ou 20 por 20 no caso de proteção nível 4 tudo bem? então veja só essa figura aqui olha só e esse gráfico com esse gráfico eu consigo ver um método Franklin que é baseado na proposta inicial do Benjamin Franklin em T com base essa haste elevada em cima como um cone olha nessa figura meu querido olha nessa figura aqui meu querido eu tenho aqui o ângulo alfa e eu tenho um raio desse cone então veja bem se eu tenho um prédio de 60 metros ele tem que ser nível 4 nível 4 qual o ângulo? em torno de 25 tá? ah tá eu posso botar então nível 4 professor com um prédio de 30 andares? pode e aí você tem aqui 30 andares 30 metros desculpa com nível 4 eu vou ter mais ou menos um ângulo de 45 graus perfeito perfeito muito bom é isso aí tudo bem? vamos lá vamos pra frente aqui eu tenho um bom exemplo da situação aqui ó duas situações o vermelho é referente a classe 3 da NBR de 2005 que estamos utilizando que temos que utilizar é de 2015 ou seja quando eu tinha em 2005 45 graus com uma haste de 5 metros 45 graus eu teria um triângulo isósceles agora com 69 graus eu posso ir até 13,2 metros é um ângulo muito maior né? observe que eu tenho somente uma haste nesse ponto e ele está defendendo esse prédio com um raio de 13,2 metros classe 3 tá? então eu consigo ver aqui ó um captor único um ângulo de 25 graus e aí eu tenho 45 metros 15 andares praticamente e aí nessa situação de 25 graus eu não vou defender essa região aqui embaixo porque eu posso ter descarga lateral lateral então não é aconselhável fazer isso para tanto para um prédio acima de que com 45 metros eu vou ter que usar nível 3 não seria conveniente eu tenho que usar o nível 4 tudo bem nível 4 beleza para o método Franklin a gente ainda pode utilizar dois captores aqui ó consegue ver que eu faço como se fosse uma pirâmide aqui com um cone e outro ligado por um cabo de extensão cabo suspenso beleza nessa situação eu vou ter uma região maior de defesa utilizando o método Franklin certo? então veja bem nesse pequeno desenho aqui com a ideia de 40 graus com 40 graus eu estou nesta região aqui defendendo nível 3 classe 3 legal nessa situação aqui de nível classe 3 eu teria que ter no máximo 10 quase praticamente 9 metros de altura então nesse método aqui meus queridos você tem que entender o seguinte aqui é somente o que vamos fazer alguns cálculos rp seria essa distância h é a altura total que é de 27 metros se eu estou usando um ângulo de 40 graus eu tenho que fazer a tangente de 40 graus tangente ou seja cateto oposto sobre a hipotenusa cateto oposto sobre a adjacente dessa maneira tendo tangente de 40 graus com altura máxima de 27 eu vou ter um raio de proteção um rp de 22,7 metros certo se eu fizer com este ângulo de 62,8 graus que eu vou estar aqui ele vai ter uma defesa de 17,5 observe que aqui eu estou utilizando 9 metros que é exatamente este teto estou defendendo essa região não porque aqui eu posso ter descarga lateral tudo bem entendido massa então eu posso também analisar isso aqui meu povo um prédio de 2 metros posso usar o ângulo de 77,2 perfeito mas para um prédio de 44 metros o ângulo teria que ser 23,5 graus desculpa 23,6 graus para classe 3 aqui na classe 3 tudo bem é o máximo que ele vai é de 45 metros então olha só analisando a tabela observa-se que o raio de proteção para a classe 3 tem um valor mínimo de 8,8 metros de raio de proteção e o valor máximo de 22,7 graus para um prédio de 20 metros e 2 metros tudo bem estou de bola posso chegar a ter 19,2 metros posso só que está menor do que 22,7 então para a classe 3 o mais o maior raio possível é utilizado para um prédio de 30 metros 30 metros 25 20 observe que tanto de 20 25 e 30 eu tenho o mesmo valor que é o raio de proteção certo? é o valor máximo então veja só esse prédio pode ser protegido por classe 3 veja bem ele tem 50 metros pode vamos lá 50 metros está aqui não classe 3 não vai então classe 3 não pode vamos rabiscar é isso aí classe 3 não pode porque 50 metros eu teria que ter aqui observe que eu não tenho classe 3 então não pode esse prédio pode ser protegido por classe 4 olha ele tem 50 metros de altura 50 metros também estaria mais ou menos nessa posição aqui sim ele pode qual o diâmetro de proteção do classe 3 e 4 classe 3 não teria um diâmetro legal então nem vou fazer pro classe 4 você tem que fazer o que 50 metros multiplicado pela tangente do ângulo observe aqui nessa posição eu vou ter mais ou menos uma angulação de 27 graus então vamos fazer esse cálculo o raio de proteção vai ser o raio de proteção será a altura de 50 vezes a tangente de aproximadamente 28 graus vamos lá tangente de 28 vai ficar 50 vezes 0 53 17 isso aqui multiplicado então vezes vezes 50 26,58 metros de raio perfeito muito bom então aqui meu povo classe 4 máximo prédio de 60 metros com 25 graus classe 3 máximo de 40 até mais ou menos 44 metros 25 graus classe 2 25 graus máximo de 29 metros e classe 1 25 graus com máximo de 20 metros de altura tudo bem muito bom e o modelo eletrogeometro que seria isolado é a mais moderna ferramenta que contam com projetistas do SPDA para estruturas ou seja é baseado em estudos feitos a partir de registros fotográficos da medição dos parâmetros dos raios beleza então nesse aqui eu posso ter um prédio acima de 60 metros sim altura de identificação de 60 metros sim posso colocar vários captores aqui posso de maneira que eu faço todas as esferas onde eu vou ter uma um ganho significativo uma área significativa de proteção tudo bem aqui eu trago para você mais um exemplo aqui classe 4 raio volante 60 metros e pode ser maior que 60 metros também dependendo de ter o que vários captores ou seja nessa figura observe que eu tenho um captor aqui nessa região e eu posso ter também outro nesta parte para fazer as outras esferas tudo bem vamos lá para a gala de falha olha aqui na gaiola de falha o que nós temos aqui opa peraí passei rápido demais gaiola de falha significa que mesmo que uma pessoa fique dentro dessa gaiola vai ter o poder das pontas então os raios não vão entrar na região interna dessa gaiola aqui ó tem coragem galera legal né show de bola um método Farley diz o seguinte também conhecido como método de utilização dos condutores em malha ou gaiola os captores ficam na rede de condutores disposta no plano horizontal ou inclinado no volume protegido a gaiola de falha de são formadas por redes de condutores ou seja eu tenho que falar uma gaiola mesmo para laçar quanto menor forem a distância dos condutores das malhas maior será o nível de proteção beleza esse método é o mais utilizado em várias partes do mundo e foi especificado em norma a partir de 93 é o mais recomendado para edifícios com grandes áreas especialmente em grandes alturas sendo o mesmo obrigatório para prédios com mais de 60 metros de altura para prédios residenciais ou comerciais com um nível de proteção tipo 3 modelo de malha em 10 por 20 método é baseado na teoria de campo magnético perfeito então eu vou ter aqui nesta região as corduárias vou ter todos a gaiola e eu vou dividir por área observe aqui se eu tenho 4 captores aliás um captor o raio de proteção aqui está sendo de 42,5 metros se eu tenho 2 captores observe abaixou para 37,4 quando eu vou para 4 captores ele vai para 15 metros 21,3 metros ou seja um prédio de altura de 15 metros e se eu vou para 6 captores ou seja 6 quadradinhos eu posso dividir o raio com 7 certo? o raio aqui o raio não o raio de proteção aqui 16 metros certo? então eu vou ter uma proteção muito maior quanto maior quantidade de captores ok muito bom aqui você vê 6 captores ou seja 6 pontas onde eu vou ter esta gaiola tá? para uma edificação com a altura maior de 10 metros ele posiciona até 0,5 metros da borda da borda não precisa ser na pontinha pode ter uma 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 margem de erro de meio metro aqui eu tenho mais uma figura da gaiola na parte de cima e depois na parte lateral ele vai ter todas as as descidas e observe que não pode ficar com esses fios dos captores separados eles tem que estar juntos colados e eles vão ser juntos e colados por meio deste aqui ó aqui você pode ver as anterinhas bem pequenininhas onde essas anterinhas são os captores e todos esses procedimentos aqui ele é soldado um no outro tá bom? ele tem que estar ligado um ao outro e eu posso utilizar captores de forma natural quem são esses captores? os próprios pilares metálicos da estrutura pra descida tá pessoal? pra descida posso utilizar armação de ar se eu ter ligado um elemento de fachada que já exista posso utilizar os beirais com as escadas toda a parte metálica pode ser utilizada como descida tudo bem? e aqui você vê depois da descida que vai ter esses aterramentos aqui depois da descarga atmosférica ter sido recebida pelo sistema de captores lá em cima a corrente correspondente deverão ser conduzidas ao sistema de aterramento por meio desses descidas onde vai ter que ter esse espaçamento classe 1 classe 2 classe 3 ou classe 4 tá? então olha só na descida aqui ó se eu tenho um prédio de 78 metros eu vou ter que colocar quadradinhos de 15 metros nas descidas e também com essas linhas laterais justamente para que tenha uma defesa como se fosse uma gaiola lembra? boa gaiola aqui eu tenho um exemplo de descida ou seja classe 3 distância de 15 metros onde o comprimento eu vou ter 45 metros se eu dividir por 15 mais um vou ter 4 de comprimento e 3 de largura ou seja essas regiões aqui vão ter 15 por 15 eu vou ter duas dois espaçamentos dois quadradinhos aqui ó na vertical e 3 na horizontal então pode ter um prédio com altura de 20 metros largura de 30 metros e comprimento de 45 metros e desse desenho eu vou ter uma defesa completa no método gaiola de fara daí e esse projeto também pode ser no modo 4 no modo 4 na classe 4 eu tenho que fazer por 20 então pode ser um prédio de 20 metros de altura largura 40 e comprimento 80 certo? perfeito show de bola né gente muito bom né muito bom aí eu tenho essa divisão toda aqui beleza se a parede for de material não combustível os condutores de descidas podem ser instalados na superfície ou embutido na parede fato os condutores de descida devem ser retilíneos e verticais de modo a prover o caminho mais curto e direto para a terra curvas fechadas devem ser evitadas condutores de descida devem ser instalados a uma distância mínima de 0,5 metros de portas janelas e outras aberturas os condutores de descidas não devem ser instalados dentro de calhas ou tubos de águas pluviais justamente para evitar a corrosão os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecânicos até no mínimo 2,5 metros do solo e devem evitar a proximidade e o paralelismo das descidas do SPDA com os circuitos das relações elétricas comunicação gás a gente tem que evitar acidente né pessoal evitando acidente a gente vai ter o sistema de aterramento que do ponto de vista de proteção contra os rádios é um subsistema de aterramento único integrado em toda a estrutura toda a estrutura os requisitos baixa resistência de aterramento deve ser menor do que 10 ohms tem que ter uma resistência bem pequena alta capacidade de condução de corrente por que? porque tem resistência pequena resistência de aterramento variando pouco com as estações do ano cada estação do ano tem uma temperatura diferente do ambiente então quanto menor for melhor proporcionar segurança ao pessoal evitando potências ao toque passo e transferência de perigo beleza pode ser feito na estrutura observe aqui na estrutura bom aqui eu trago um exemplo o subsistema de descida vai até aqui daqui para baixo o sistema de aterramento então tem que ter um conector a parte da descida pode ser de cobre 35 milímetros só que chegou no aterramento eu tenho que aumentar para 50 no mínimo tem que estar numa caixa uma solda exotérmica e a parte que fica abaixo da terra também tem que estar com 50 milímetros quadrados e aí eu trago para você aqui alguns materiais exemplos veja só o cobre pode ser utilizado ao ar livre se for maciço em cordoado ou com cobertura como cobertura na terra maciço em cordoado como cobertura no concreto maciço em cordoado como cobertura no concreto armado não é permitido o que é permitido no concreto armado ácido alvanizado a quente ou ácido inoxidável beleza o alumínio pode ser utilizado na terra não no concreto não no concreto armado não aonde ao ar livre em resistência ao e com soluções alcalinas tudo bem aí eu tenho esse gráfico essa tabela que dá pra mostrar bastante coisa onde pode ser utilizado e qual o tipo de corrosão que ele tem problema beleza gente vamos pra frente aqui mais uma configuração de captação e descida captação e descida veja só pode ser de cobre sim 35 milímetros pode ser fita maciça arredondado maciço em cordoado ou arredondado maciço aí eu tenho essas metragens mínimas possíveis aqui tá bom bom quando eu vejo aqui ácido que está também tem os mesmos valores agora eu botei em vermelho essa parte aqui de descida e veja só o ácido cobreado pode ser arredondado maciço em cordoado e ele vai ter 50 milímetros perfeito assim como alumínio em cordoado tem que ter 70 milímetros tudo bem então observe bem esse gráfico tira seu print e vamos que vamos já o aterramento veja só o aterramento sendo de cobre ele tem que ter essas medidas mínimas e observe aqui ó para aço aço cobreado ele vai ter esse milímetro aço inoxidável esse milímetro bom na tabela você pode ver que ele pode ser utilizado quando ele for eletrodo não cravado aqui essas partes do cobre e eletrodo cravado nessas condições certo você consegue dividir bem essa tabela e faça leitura tira um print e vem comigo instalação genérica em prédio pela norma 5419 2015 tudo aqui é genérico pessoal distanciamento de 20 metros entre os pontos a forma como ele vai ser colocado seu captor a distância correta central do gás longe do aterramento certo longe do aterramento e eu venho aqui mais um slide para já quase finalizar onde eu mostro população emenda bloco no bloco interligação interligação também captação fora da fora da plantibanda acho que é isso é plantibanda é outro tipo de captação e aqui por dentro do concreto armado beleza nessa situação e aqui eu encerro espero que vocês tenham gostado tá é sempre tento trazer sempre tento trazer o meu melhor para vocês espero que eu realmente vocês tenham gostado sucesso a todos bons estudos se lembre-se lembre-se o único ponto importante que você vai levar na sua vida é o seu estudo então grande abraço sucesso tchau